E há 10 anos atrás, no dia 24 de junho de 2004, chegava aos cinemas Homem-Aranha 2, a segunda parte da trilogia do Aracnídeo comandada pelo Sam Ryan, que já chegou arrebentando, evoluindo tudo que já tinha sido muito bacana no primeiro filme. Então, nesse programa, nesse Cala Boca Ricardo, eu vou contar pra vocês, vou comentar um pouquinho sobre o filme e explicar por que eu considero esse o melhor filme de super-heróis já feito. Eu já contei aqui em outros vídeos, mas eu vou falar de novo que Homem-Aranha é o meu super-herói favorito, porque, ao contrário dos outros, ele é o menos super de todos os heróis, sabe? Ele é um cara que, embora ele tenha super-poderes, ele é o que tem as aventuras, as histórias, os problemas mais reais, assim, mais a que a gente consegue se relacionar, né? Ele não tem grana, ele não consegue um lugar direito pra morar, ele mal consegue pagar o aluguel, ele mal consegue ter relações com as pessoas que ele gosta, ele promete, Ah, eu vou aparecer e tal, não aparece, ele não consegue ter um emprego direito, ele não consegue lidar com toda essa vida dupla que ele tem do Homem-Aranha e do Peter Parker, ele não faz nenhum dos dois bem. Eu gosto disso, eu acho que isso é uma coisa muito pé no chão, entendeu? Eu gosto de histórias pé no chão, histórias que eu consigo me relacionar, eu consigo me colocar no papel daquele personagem ali, então por isso que eu adoro Homem-Aranha. E aí, em 2002, chega ao cinema o primeiro filme do Homem-Aranha, comandado pelo Sam Raimi. Ele é um filme bom, mas ele é um filme contido, você vê que ele é um filme bem... Ele tem muitas restrições, assim, não só tecnológicas, como o orçamento é menor, ele é bem tosco em vários aspectos, tem várias coisas nele que já ficou mega adaptado, se você tentar ver hoje. Dá pra entender que o Sam Raimi tentou fazer o melhor com o que ele tinha, ele falou, cara, peraí, já que eu tenho isso aqui, eu vou tentar fazer esse arroz com feijão aqui bom, e vamos ver se dá certo. Embora o primeiro filme não tenha enchido meus olhos e tudo mais, tenha me deixado louco, maluco, foi o segundo filme que, de fato, me conquistou, que eu fiquei colado no cinema, não acreditando no que eu tava assistindo. Cara, eu lembro que quando eu assisti Homem-Aranha 2 no cinema, eu fiquei abismado, tão surpreso, assim, tão surpreendido com o que eu tava assistindo. Cara, eu lembro que foi uma porrada quando eu assisti, porque ele, além de ser superior em todos os aspectos que ele era no primeiro filme, ele chutou a bunda do primeiro filme. Ele foi lá e levou tudo que já tinha funcionado no primeiro filme ao máximo. Pra mim, ele se tornou o melhor filme de super-herói, no sentido de me emocionar, de ficar empolgado com as lutas, de ficar na ponta da cadeira nas lutas, sem saber o que vai acontecer. Pra mim, um filme de super-herói bacana é isso, é que reúne todos esses aspectos de emoção, de ação, é aquela sensação do clássico filme de verão, blockbuster, entendeu? Você vai pra se divertir, mas ele tem uma história também bacana, ele não é vazio, sabe? Não é só efeito especial, sua ação e tal. Então, acho que Homem-Aranha 2, ele compila tudo isso de uma forma, ele bate ali no litificador de uma forma muito gostosa, muito bacana. Então, eu vou contar agora pra vocês os 10 motivos por que eu considero Homem-Aranha 2 o melhor filme de super-herói já feito. Homem-Aranha 2, ele bate lá no filme de super-herói já feito. Meu irmão, o filme já começa com o pé direito, ela tem um crédito de abertura fantástico, com as ilustrações do excelente Alex Ross. Esse cara, meu Deus do céu, ele arrebenta. O crédito com as ilustrações fantásticas dele, resumindo o que tinha acontecido no primeiro filme, foi dois anos de diferença, né? Eles começaram a produção do 2 imediatamente, após o lançamento do 1, mas muita gente acaba não lembrando certos detalhes. Então, além de ser maneiro pra te levar pra aquele mundo ali de novo e te relembrar o que aconteceu no primeiro filme, ainda tem a trilha sonora fantástica do Daniel, o filme tocando no fundo e te embalando, e já deixando você, tipo, cara, meu irmão, se prepara que agora só vai vir porrada atrás de porrada. Mas, meu irmão, um filme que já começa com uns créditos desse, não tem como ser ruim. É surpreendente até que o Sam Raimi tenha sido escolhido diretor pra dirigir esses filmes do Homem-Aranha. Na verdade, ele é um grande fã do personagem, ele é um grande fã do herói, dos quadrinhos do herói. Então, ele é um cara que realmente conhece o personagem e isso, com certeza, motivou o estúdio a elegê-lo como diretor dessa série do Homem-Aranha. Porque se fosse como ele, como diretor, o cara até ali só tinha dirigido um filme pequeno. Ele era mais conhecido pela série Evil Dead, que ele fez lá com o Bruce Campbell, que faz ponta também no Homem-Aranha. E é um filme de terror super trash, um clássico do cinema de terror. Ele leva muito desse estilo de direção cafoninha dele pro Homem-Aranha. Tem várias cenas nesse filme aqui que são bem trashzona, desde a mina ser puxada e a unha dela ficar arranhando o chão, uns gritinhos que são mega fakes, sabe? Da mulher gritando de terror. A cena toda do Dr. Octopus, na hora que eles vão fazer a cirurgia, é um filme de terror total, na maneira como é editada, na maneira como é dirigida. Então, ele tem umas certas cafonices que eu gosto da direção dele e eu acho que ao mesmo tempo que ele tem esse estilo meio breguinha, ele sabe dirigir muito bem a ação, ele sabe dirigir muito bem o humor, ele acha que ele consegue passear por vários desses gêneros sem perder a mão, hein? Então é muito bom você ver um diretor que conhece, que gosta e que tá com tesão de fazer o filme. Isso faz toda a diferença. Ah, meu amigo, o que que seria um filme de super-heróis sem humor, não é verdade? Então eu fico até um pouco chateado, assim, com a trilogia do Dark Knight, do Christopher Nolan, porque o Nolan, ele teve toda aquela visão pra renovar o Batman, aquela coisa mais sombria, né, mais pé no chão. E aí parece que vários diretores, vendo o sucesso do Dark Knight, acharam, ó, não, então agora eu tenho que dar esse visual pra filme de super-heróis, essa coisa séria e tal, ah, coisa pé no chão, meio na realidade. E eu acho que nem todo herói funciona com isso, acho que todo herói tem que ser um pouco mais galhofa mesmo, tem que ser um pouco mais quadrinho. Então eu acho que Homem-Aranha consegue ser caricato, consegue ser quadrinesco nesse aspecto do humor, porque ele é um filme muito engraçado. Ele tem desde a cena do Peter na hora que ele quer estar ali descendo pra entregar a pizza, aí o cara vai comer a pizza, ele puxa no último momento, aí ele tá no armário de vassouras, aí ele tem a cena que ele vai, depois que ele só, ele diz Spider-Man No More, aí ele tá andando pela cidade, tá tocando aquela música maravilhosa, ele cai, desde ele começa a falhar, aí ele tem que descer do prédio de elevador. Ele derruba os livros, aí o nego acerta a mochila nele, então é um filme que ele consegue dosar muito o humor sem ser forçado, deixa a coisa leve, deixa a coisa quadrinho, aquela coisa de super-herói, você é como você é pequeno e você tá indo pro cinema se divertir, sem ser forçado. O Homem-Aranha 2 é muito bom nesse aspecto. Eu sei que muitos de vocês não gostam da escalação de vários atores dessa trilogia do Homem-Aranha, e eu compartilho um pouco da opinião de vocês. Não dá pra não dizer que os atores estão muito afiados nesse filme, porque o bacana de uma sequência é que os atores geralmente estão mais confortáveis nos papéis que já fizeram, já sabem um pouco alguns maneirismos, algumas pequenas nuances dos personagens que passam por muito mais credibilidade. Todos os atores estão melhores nesse filme, não só o elenco que já tava no primeiro filme, a adição do Alfred Molina aí, que não é um ator focado nessa coisa de fazer filme blockbuster, ele é um cara mais que faz filmes pequenos, filmes independentes, e até o Tobey Maguire, que eu sei que muita gente não gosta dele como Peter Parker. Eu acho que o Tobey Maguire tem uma característica, ele consegue passar uma doçura no olhar, ele consegue passar uma fragilidade, que eu acho que é bacana pra gente se afeiçoar ao personagem, se afeiçoar ao drama dele. Eu acho que ele tem uma cara de um cara muito comum, entendeu? Poderia ser um maluco da faculdade, sabe? Um cara do trabalho. Então eu acho que isso dá um charme interessante ao personagem do Peter Parker. Olha só, eu não sou tão fã de romances em filmes, eu sei que ele é necessário, eu sei que a coisa do para ali, ele atrai muito o público, ele muitas vezes faz a gente se afeiçoar com o protagonista, e com a mocinha, é um estilo clássico de narrativa, é uma construção clássica de personagem, mas nem sempre me agrada, assim, como até citei a trilogia Dark Knight, por exemplo, eu não gosto ali da Rache, eu acho que não funciona. Mas nessa série do Homem-Aranha, eu acho que funciona. Apesar da Kirsten Dunst, eu não sei se ela é a melhor escolha para ser a Mary Jane, mas não dá para dizer que ela não é uma boa atriz, eu acho que ela manda bem no romance dela com o Tom McGuire, eu acho que eles fazem um par muito crível, eu acho que ele é um romance que foge um pouco da pieguice, tem um grande trunfo no primeiro filme, que foi ele não ter ficado com ela, ele ter lá o ensinamento do Tio Ben, e eu não posso, se eu quiser ser o Homem-Aranha, eu não posso ficar com ela. Eu acho que foi muito bacana ele ter decidido não ficar com ela, esse grande amor da vida dele. E aqui no segundo filme você continua com essa jornada, onde no primeiro momento ele quer tentar conciliar essa vida dupla dele de Homem-Aranha, ele abandona os poderes de Homem-Aranha e fala vou ficar com você, e aí ele vê que não tem jeito, ele é realmente o Homem-Aranha e desiste dela. Eu gosto muito do núcleo desses dois, é um núcleo e não me desagrada. E a Mary Jane do filme, eu acho que ela foge um pouquinho do lance da mocinha indefesa, pelo menos nesse segundo filme, onde ela tenta dialogar com o Dr. Octopus, tenta atacar ele, e no final ela que toma a decisão de largar o cara, eu estou de meio filha da puta, larga o cara no altar, para ficar com o Peter. Mas é legal você ver uma mocinha que tenha um pouco mais de atitude, eu acho que o cinema precisa um pouco mais disso. Eu lembro lá no cinema, o jovem Ricardo com 16 anos, sentado lá, acompanhando esse filme, ter derramado lágrimas dos olhos na cena do Homem-Aranha contra o Dr. Octopus no banco. Eu acho aquela cena fantástica, vertiginosa, com a tia May envolvida ali. Cara, eu acho a ação desse segundo filme, de tirar o fôlego, você tem cenas fantásticas, como essa do banco que eu falei, depois você tem a luta deles no trem suspenso, que eles filmaram em Chicago, com 17 câmeras lá, tomando vários takes para conseguir recriar aquela cena maravilhosa ali. É um filme que tem uma ação muito boa, e eles conseguiram criar cenas muito criativas de ação, com os tentáculos do Dr. Octopus, e os poderes do Homem-Aranha. Eles também conseguiram evoluir mais os movimentos do Peter Parker, em relação ao primeiro filme. Dois anos de diferença, você vê o salto que os caras dão, não só a ação, mas o ritmo do filme. Eu acho que ele, igual de pacific ring, que tem uma grande cena de ação no começo, e depois uma grande cena de ação no final, sabe? E aí você tem a metade do filme que é meio amorosa e tal. Então, eu acho que ele cadencia muito bem as cenas de ação, com as cenas de humor, com as cenas de drama. Então, eu acho que é um filme muito bem equilibrado. Então, o ritmo também entra aí nesse bolo, junto com a ação. O problema aqui, só entre nós, os efeitos especiais do primeiro filme do Homem-Aranha, são bem tosquinhos, né? Olha só, tudo bem, é o que eles tinham pra fazer na época, era o que dava pra fazer no orçamento, mas se você for ver, hoje em dia, tá datado. Então, é fantástico, você vê o que eles conseguiram fazer em dois anos, de elevar muito os efeitos especiais do filme, você vê que o filme tá até mais bonito, né? Fotograficamente falando, tá mais bonito, os efeitos especiais estão mais convincentes, os movimentos do Aranha estão mais convincentes, eles são criativos nos golpes, nas técnicas que ele usa. Então, é muito bacana quando você vê nos extras do Blu-ray, como eles condensam efeitos digitais, com efeitos práticos. Eu acho tão ruim quando você vê um filme que fica na cara que os caras estão no fundo verde, tudo fundo verde, eles têm que usar a imaginação, e fica tudo muito falso. Nesse Homem-Aranha 2, eles conseguem cadenciar muito, mesmo que seja colocando uma parte de um prédio suspenso, os tentáculos do Dr. Octopus são construídos mesmo, e tem lá os caras todos vestidos de verde, fazendo movimento, e eles misturam isso com computação gráfica. E nesse filme também, eles usaram uma tecnologia que eles criaram, chamada Spider-Can, que é uma câmera presa nos cabos, cabos presos de uma ponta a outra, e a câmera vai fazendo certos movimentos, de acordo com a programação que os caras fazem lá. Então, essa câmera aqui auxilia a fazer aqueles planos onde o Peter Parker pula, e vai no meio dos carros, e aí sobe, e é tudo, né? Efeito semiprático ali, com um pouco de intervenção digital. Então, eles fazem bem quando usam efeitos práticos, e fazem bem pra caramba quando usam efeitos totalmente digitais, tipo a cena do Dr. Octopus afundando lá no pier, que muita gente não sabe que aquela cena é totalmente digital. A cara do Alfredo de Molina é tudo digital. É impressionante, né? O primeiro filme tá datado, se você for ver o desse segundo, ele segura muito bem, cara. Eles não são só falsos, não. Cara, eu adoro o Dr. Octopus. Ele... Eu sei que, na verdade, o Coringa do Homem-Aranha é o Duende Verde, mas eu sempre adorei o Dr. Octopus. Eu sempre achei muito interessante esse cientista com aqueles tentáculos presos. Eu sempre achei muito bacana. Foram muito sagazes terem chamado Alfredo de Molina, que é um ator mais dramático, um ator que não faz tantos filmes blockbusters, e é um excelente ator, e ele conseguiu ser carismático, conseguiu ser ameaçador, e embora eles abusem desse recurso do vilão conectado com o herói, que já foi um recurso que eles usaram não só no Homem-Aranha 1, mas também no Homem-Aranha 3, eles usam de uma maneira não tão forçada, assim. O Peter conhece o cara, fica fascinado, porque o Dr. Octopus, ele conseguiu lidar com o dom dele, a ciência dele, conseguiu lidar com a mulher, também conseguiu ter um romance, então ele acha que, de repente, ele pode conciliar a vida dele de Homem-Aranha com a Mary Jane também. Um herói não é nada sem um bom vilão. Se você ver, muitos filmes de herói hoje falham, porque não tem vilões memoráveis, vilões que a gente, porra, fica na nossa cabeça, sabe? São vilões não esquecíveis. Se eu te perguntar o que ele está pretendendo fazer, e por que o Peter tem que lutar contra ele, você vai saber responder, e isso faz total diferença. Um vilão que você não sabe as motivações, é um vilão vazio, né? Você só luta e efeito especial sem propósito algum. Agora, o mais bizarro era que o Aviarad, que é o produtor da série Homem-Aranha, até hoje, iria já ter colocado o Dr. Octopus no primeiro filme. E aí ele botou a mão na consciência, viu que seria muito vilão, já teria que contar a história do Peter, do Norman Osborn, ia ter que botar também o Dr. Octopus ali, ia ser uma merda. A ideia brilhante que ele teve para o segundo filme era que, de repente, o Dr. Octopus poderia ter um triângulo amoroso entre ele, a Mary Jane e o Peter Parker. Olha que merda, cara. O que é que isso é Aviarad? Sério, isso é Aviarad, cara. Não aguento com ele. Cara, uma coisa que a gente está ficando cada vez mais raro ver em filmes, que é histórias, jornadas de personagens, que não são forçadas, que você entende quais são as motivações daquele personagem, você entende quais são os medos, os anseios, o que ele está tentando alcançar, o que ele não está conseguindo alcançar, quais são as fraquezas dele, quais são as qualidades. Primeiro, você tem aquela jornada do Peter, ele quer se tornar alguém, ele quer ser um cara que é reconhecível, ele não quer ser mais um na multidão. Tem o lance da jornada lá com o tio Ben, depois que ele deixou, ele tem aquele drama de ter deixado lá o cara fugir com a grana do maluco por vingança, e esse cara dá um tiro no tio Ben, e aí ele mata o cara, então é um conflito grande na cabeça dele. Tem a mensagem do tio Ben com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E aí você vai ver esse filme aqui, e está tudo dando errado na vida dele. Aí logo na primeira sequência, ele já te dá uma pincelada em toda... Você acompanha um dia na vida do Peter Parker, todas as faces, todos os lados da vida dele estão à merda, ele mora num apartamento que é uma bosta, que ele está com o aluguel atrasado. Então é um cara que está enfrentando problemas muito reais. E aí você vê a jornada dele, a um ponto que a própria motivação dele quebra ante esse mundo que ele não está conseguindo lidar, e ele abandona o manto do Homem-Aranha. Toda essa trama dele abandonar o manto do Homem-Aranha vem dos quadrinhos, na verdade. Stan Lee criou essa história na edição 50 da revistinha do Homem-Aranha, e ficou marcada até por ser uma história muito diferente, assim, pra um super-herói. O super-herói desiste de ser o super-herói. Ele larga o manto. Que coisa original, né? Que história original. E o Stan Lee diz que ele queria contar essa história do cara que fala. Ele vê que ele não consegue lidar com tudo, e ele fala, você é só o Peter Parker e Spider-Man, no more. Então, é legal você ver a jornada dele abandonar o manto, e depois, em pequenos momentos, quando ele vê lá o carro de polícia, indo atrás de socorrer alguém, aí ele olha como o cachorro-quente meio não ligando. Aí depois ele vê um rapaz tomando porrada, e aí fica, caraca, eu preciso fazer alguma coisa. Aí tudo piora quando ele tem um incêndio, e ele vai lá salvar a garotinha, acaba quase morrendo, e não salvando lá um outro maluco também. Então ele vê que com o Peter Parker, ele não vai conseguir calar essa voz dentro dele, que quer tomar uma atitude em relação às coisas. Essa jornada dele de desistir desse sonho dele, e depois ver que não, é isso mesmo que eu quero ser aqui, eu vou ter que lutar com todas as forças pra fazer isso acontecer. A gente pode mudar, e trocar o Homem-Aranha pra um sonho que a gente tem. Às vezes a gente passa por um monte de problemas, a gente acha o sonho impossível, acho que não vai conseguir. Ah, meu Deus, é que a gente desiste no meio do caminho. Eu acho que ela é de muito fácil associação com a gente, é uma história muito humana. Eu acho que essa jornada do Peter Parker, essa jornada do herói, pra ele realmente se afirmar, é isso que eu sou, é isso que eu quero ser, é um dos pontos altos desse filme. Olha, você pode me chamar de piegas, mas eu acho que falta muito no nosso mundo um herói, sabe? Uma coisa que nos inspire a ser melhor, sabe? Eu acho que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, e tanta gente sendo ruim, tanta maldade, sabe? Tanta falta de compaixão pelo próximo, que eu sinto falta de ver isso na cultura pop, eu sinto falta de ver esses exemplos, essas coisas de sacrifício, sabe? Onde um cara, ele luta por algo maior, ele tem esse desprendimento e se preocupa com o bem-estar alheio. Então, eu acho que o Homem-Aranha 2 também passa muito essa mensagem, com essa jornada do Peter também. Então, ele tem esses poderes, onde ele tenta conciliar com os sonhos, os anseios dele, com os desejos dele, como Peter Parker, como uma pessoa Peter Parker. Mas ele sabe que ele tem esses poderes, ele tem as responsabilidades que vem com esses poderes, como o tio ensinou. Tem essa abnegação, esse desprendimento, em lutar pelo próximo. Gosto muito dessa mensagem, porque, como eu tô falando, acho que falta isso, acho que falta isso pra essa geração que tá aí agora, essa geração mais jovem, pela geração que vai vir. Eu acho que hoje em dia a gente vê histórias onde, às vezes, os personagens são meio egoístas, onde, sei lá, falta, sabe? Falta essa coisa mais clichê, mais piegas, mais cafona do cara realmente que luta pelo próximo, que luta pelo bem maior. Eu acho que é muito interessante, tem duas cenas pra mim que enfatizam toda essa mensagem que eu tô falando pra vocês. A primeira é na luta, depois que ele tá lutando com o Dr. Octopus lá naquele trem suspenso, e aí ele vai tentar parar o trem. E é muito legal, porque você vê que ele faz de tudo. Ele fala, cara, eu vou salvar essas pessoas. E aí ele começa a lançar as teias pra prender ele nos prédios, pra parar o trem. E ele fala, cara, eu vou parar esse trem, nem que eu seja aqui vazada, que seja partido no meio, eu vou parar esse trem. Eu vou arrebentar meu joelho. É legal você ver, depois que ele consegue parar o trem, e ele desfalece, e eu não tenho mais força pra altar, e aí o povo salva ele, cara. E é muito, ele tem um take linda de ele, o Sam Raimi pega ali a mão do pessoal encosto, pegando ali no peito dele, botando ele pra dentro. É muito delicado, sabe? Depois o pessoal dá a máscara pra ele, e o cara fala, porra, parece o meu filho, e o nosso, então é tão legal, é meio que uma troca, sabe? Tipo assim, o Peter deu tanto pra população, é um momento onde a população devolve pra ele. Apesar de toda aquela coisa do Jameson, de atacar o Homem-Aranha, ele tem uma prova ali, de que ele tá fazendo alguma coisa bem pras pessoas. E eu acho que é muito bacana, quando o Dr. Octopus vai atacar, e o pessoal, ah, você vai ter que passar por mim, e tal, não sei o que. Óbvio que ele ia passar, mas tipo assim, é simbólico o ato. E numa outra cena, é quando o Peter tá como ele mesmo, e ele vai na casa da Tia May, ela tá se mudando, e aí eles têm um diálogo muito tocante, muito bonito, a Rosemary Harris, que faz a Tia May, ela arrebenta nessa cena, com uma doçura ímpar, onde ela sabe que ele é o Homem-Aranha, ela sabe que ele é o Homem-Aranha, e aí ela fala, não, todo mundo precisa de um herói, é aquele cara que a gente vai torcer, é aquele cara que a gente vai esperar na chuva, é aquele cara que vai nos fazer acreditar que vale a pena lutar, que vale a pena ser alguém melhor. É muito bacana, porque você vê que o... Novamente a jornada. O tio Ben foi responsável por ele ter virado o Homem-Aranha no primeiro filme, né, se você for parar pra pensar, a mensagem que o tio Ben dá pra ele, ele é a engrenagem principal que faz ele se tornar o Homem-Aranha, e aí no momento que isso falha, e ele tá em dúvidas sobre o que ele vai ser, ele vem lá Tia May dar esse arremate pra ele voltar a ser o Homem-Aranha, então é muito bacana, porque você vê que as duas figuras paternas, as duas figuras familiares dele, tem esse papel fundamental de formar esse herói, o Homem-Aranha. Então, cara, eu acho que essa mensagem tá faltando, tá faltando na nossa cultura pop, e eu gosto muito quando tem, cara, eu fico emocionado que eu não vejo essas coisas. Muito bem, chegamos ao final de mais um Cala Boca Ricardo, eu espero que vocês tenham gostado, e agora é aquela hora que vocês vão usar esse box de comentários do YouTube pra me mandar o feedback de vocês, porque eu quero saber o que você acha sobre Homem-Aranha 2, você gosta de Homem-Aranha 2, você também acha que Homem-Aranha 2 é o seu filme de super-herói favorito, ou você prefere a nova trilogia com o Andrew Garfield, ou ainda, qual é o seu filme de super-herói favorito? O box de comentários aqui é pra você usar, dê o seu feedback, é sempre muito importante, e também aqui é as redes sociais do Território Nerd, não se esqueça pra você seguir, acompanhar, fora aqui os vídeos, pra gente sempre trocar aquela ideia bacana, certo? Então, até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho